Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos a nossa atividade de ciências, vamos lá. Vamos primeiro a leitura. Se o que você esperava não deu certo, é porque não tinha que dar. Algo bem melhor o espera. Pensamento positivo é assim. Vamos às orientações. Assistir todo o vídeo, fazer leitura das páginas citadas no vídeo, responder as questões das páginas 94 e 95, responder a atividade no Google Formulário, tirar foto da atividade realizada no livro e enviar para o professor. Conteúdos, fungos microscópicos e suas utilidades. Página 93 a 95. Observe aí, fungo, produção de alimentos como pão e queijo. Fungos são responsáveis pela produção de queijo e por fazer a massa do pão crescer. Então, nem todo fungo faz mal, né? Produção de antibióticos. Alguns fungos produzem substâncias capazes de matar bactérias. Essas substâncias são chamadas antibióticos e são usadas na produção de muitos medicamentos. A produção de etanol é usado como combustível de alguns carros. Ele é produzido por fungos que conseguem transformar o caldo da cana-de-açúcar em etanol. Atividade para completar as frases, usa as palavras do quadro a seguir. Observe que tem bactérias, fertilidade, esgoto. Aí você vai completar, você vai começar a ler. Ah, isso aí tem um espaço, você vai colocar ou bactérias, ou fertilidade, ou esgoto. Podem causar doenças ou ser úteis. As bactérias aumentam a do solo. O que é que as bactérias aumentam a do solo? É o esgoto ou é a fertilidade? Existem bactérias que atuam no tratamento de que? Então, fácil responder, né? Vamos lá. Escreva abaixo de cada imagem os benefícios para o ser humano ou para o ambiente desempenhados pelos micro-organismos. Então, observe cada imagem e vocês irão escrever qual é o benefício. O que é que tem de bom aí nessa imagem? Qual o benefício para o ambiente? Então, tenta entender a imagem. Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, observe que fala sobre o uso correto de antibióticos. Por quê? Os antibióticos hoje em farmácias, por lei, só podem ser vendidos se o paciente ou o cliente estiver de posse da receita médica. Antibióticos não vendem sem receita médica. Por quê? Precisa de um acompanhamento médico porque ele pode causar alguns danos à saúde ou pode, no tratamento, ser benéfico. Ou, às vezes, tem algumas reações que podem causar danos também. Então, precisa ser acompanhado por médicos. Não pode se comprar antibióticos de qualquer forma. Aqui, você continua a leitura. O qual se fala? Como o uso incorreto torna as bactérias resistentes. Então, vocês, quando usarem, precisam usar corretamente. E depois, responder as questões A, B, C, D. Qual o micro-organismo os antibióticos possibilitam eliminar? Então, qual o micro-organismo os antibióticos possibilitam eliminar? Qual é a facilidade que tem? Qual deles? Vocês vão precisar fazer a leitura sobre esse assunto que está nas páginas anteriores. Qual o micro-organismo é utilizado na produção de antibióticos? Qual foi a importância do descobrimento ou da descoberta dos antibióticos? Para que serve? Por que não se deve interromper o uso de um medicamento ou um antibiótico? Por quê? Porque você deve cumprir o tempo determinado pela medicina. Na leitura, você tem todas as respostas. Vamos desejar todos bons estudos.